Irmãos, vocês querem se salvar? Então venham para o bonde do maluco Vai pra igreja menina patricinha, vai pra igreja se converte a sonhadinha Vai pra igreja menina patricinha, vai pra igreja se converte a sonhadinha Meu Deus, meu Deus, a piriguete se converteu Essa é a história da piriguete que se salvou, é assim ó Ela só pensa em balada, cachaça e curtição Só ouve o bonde do maluco, a garota e o avião Fiquei sabendo, o irmão já me falou Aquela patricinha foi a que se desviou Só pensa em balada, cachaça e curtição Só ouve o bonde do maluco, a garota e o avião Fiquei sabendo, o irmão já me falou Aquela patricinha foi a que se desviou Na frente do paredão, ela ia até o chão Hoje ela tá na igreja, não faz mais isso não Na frente do paredão, ela ia até o chão Hoje ela tá na igreja, não faz mais isso não Meu Deus, meu Deus, a piriguete se converteu Vai pra igreja menina patricinha, vai pra igreja se converte a sonhadinha Vai pra igreja menina patricinha, vai pra igreja se converte a sonhadinha Não perca tempo irmã, venha dançar a pisadinha do bonde do maluco Amanhã pode ser tarde de mim Ela só pensa em balada, cachaça e curtição Só ouve o bonde do maluco, a garota e o avião Fiquei sabendo, o irmão já me falou Aquela patricinha foi a que se desviou Só pensa em balada, cachaça e curtição Só ouve o bonde do maluco, a garota e o avião Fiquei sabendo, o irmão já me falou Aquela patricinha foi a que se desviou Na frente do paredão, ela ia até o chão Hoje ela tá na igreja, não faz mais isso não Meu Deus, 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 meu Deus Meu Deus, meu Deus, só pirigato se converteu Meu Deus, 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 meu Deus Eu disse vai pra igreja menina patricinha, você converte a sonhadinha Vai pra igreja menina patricinha, vai pra igreja se converte a sonhadinha Bom dia, tô maluco? Ah, agora você quer, né? Tô ligado E quando eu era berrapado, tu negou seu amor Me chamou de vagabundo e até já me humilhou Eu sempre tive certeza que meu dia chegar, quem trabalha muito, a de Deus abençoar Quando eu era berrapado, tu negou seu amor, me chamou de vagabundo e até já me humilhou Eu sempre tive certeza que meu dia chegar, quem trabalha muito, a de Deus abençoar Você não sabe, quando eu caminhei pra chegar até aqui, até da vida eu apanhei Como dizia o pó, é dar um mundo a de girar, se outro estava embaixo agora em cima é meu lugar Depois que eu ganho dinheiro e tô cheio de mulher, agora você quer, né? Agora você quer Tomando whisky importado e só comendo filé, agora você quer, né? Agora você quer Depois que eu meto um carrão e saio dando meu rolé, agora você quer, agora você quer Depois que me tornei o rei do cabaré, agora você quer, né? Agora você quer Não vem pra cá com sua conversa, viada, não quero saber de nada, não quero saber de nada Não vem pra cá com sua onda de ilusão e se quiser ficar comigo, vai comer na minha mão Depois que eu ganho dinheiro e tô cheio de mulher, agora você quer, agora você quer Tomando whisky importado e só comendo filé, agora você quer, agora você quer Depois que eu compro um carrão e saio dando meu rolé, agora você quer, né? Agora você quer Depois que eu me tornei o rei do cabaré, agora você quer Tomando whisky importado e só comendo filé, agora você quer Olha a pesadinha, olha a pesadinha E quando eu era perrapado, tu negou seu amor, me chamou de vagabundo e até já me humilhou Eu sempre tive certeza que meu dia chegar, quem trabalha muito, a de Deus abençoar Você não sabe o quanto caminhei, pra chegar até aqui, até da vida eu apanhei Como dizia o poeta, o mundo é de girar, se outro estava em baixo, agora esse é meu lugar Depois que eu ganho dinheiro e tô cheio de mulher, agora você quer, agora você quer Tomando whisky importado e só comendo filé, agora você quer, agora você quer Tem de carrão importado só dando meu rolé, agora você quer E agora eu sou o rei do cabaré, agora você quer, agora você quer Não vem pra cá com sua conversa piada, não quero saber de nada, não quero saber de nada Não vem pra cá com sua onda de ilusão e se quiser ficar comigo, vai comer na minha mão Depois que eu ganho dinheiro e tô cheio de mulher, agora você quer, agora você quer Tomando whisky importado e só comendo filé, agora você quer, agora você quer Fazendo parra em Fortaleza, em Recife, Tacaré Agora você quer, agora que você quer, agora eu sou o rei do cabaré Agora você quer, agora você quer Bonde, o maluco Bonde, o maluco Essa dança veio das Arábias A mulherada toda quer dançar E é da dança gostosa, corre pra ver Tem a menina que eu mostro pra você E nesse ritmo quente poder delirar Pegadinha, senta a pulsação, esse é o movimento do pancadão A batida é louca, o som é de lascar e pra ficar melhor você não vai parar Não pare, fica parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, e se parar vou retar Gabri, 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 Gabri Não pare, fica parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, e se parar vou retar Gabri, 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 Gabri Pegue na cabeça, 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 cabeça Beija, becha, becha, becha No joelhinho, 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 joelhinho Beija, becha, becha, becha Barriguinha, 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 barriguinha Beija, becha, becha Na bundinha, na bundinha, na bundinha, na bundinha Beija, becha, becha, becha Não pare, ficar parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, isso para vou retar Cabre, 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 cabre Não pare, ficar parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, isso para eu vou retar Cabre, 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 cabre Portão do Arrocha Essa dança veio das Arábias A mulherada toda quer dançar Vinheta dança gostosa, corre pra ver Vem a menina que eu mostro pra você E nesse ritmo quente poder delirar Não pare, ficar parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, isso para eu vou retar Cabre, 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 cabre Não pare, ficar parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, isso para eu vou retar Cabre, 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 cabre Cabeça, 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 cabeça Mexa, 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 mexa Joelhinho, 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 joelhinho Mexa, 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 mexa Barriguinha, 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 barriguinha Mexa, 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 mexa Na bundinha, na bundinha, na bundinha, na bundinha Mexa, 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 mexa Vai, 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 vai Não pare, ficar parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, e se parar vou retar Gabre, que gabre, que gabre, que gabre, que gabre, que gabre Não pare, ficar parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, e se parar vou retar Só caô, caô, ela não quer nada sério, ela é banda voou Ela diz que não, a galera diz que sim Mas quando ela passa, todo mundo canta assim Olha, olha, olha a cara dela Olha, olha, olha a cara dela É uma tremenda periguete, ainda fala que é donzela Olha, olha, olha a cara dela Olha, olha, olha a cara dela É uma tremenda periguete, ainda fala que é donzela Hum, tô sabendo Quando chega no pagode, vai logo tomando frete Vai, periguete, vai, periguete Vai limpar sua carteira, feitorela e cotonete Vai, periguete, vai, periguete Olha a cara dela, tá me dizendo que é donzela Olha, olha, olha a cara dela Olha, olha, olha a cara dela É uma tremenda periguete, ainda fala que é donzela Olha, olha, olha a cara dela Olha, olha, olha a cara dela É uma tremenda periguete, ainda fala que é donzela É uma tremenda baratina, só caô, caô Ela não quer nada sério, ela é banda bobo Ela diz que não, a galera diz que sim Mas quando ela passa, todo mundo canta assim Olha, olha, olha a cara dela Olha, olha, olha a cara dela É uma tremenda periga, que ainda fala que é donzela Olha, olha, olha a cara dela Olha, olha, olha a cara dela É uma tremenda periga, que ainda fala que é donzela Quando chega no pagode, vai logo tomando frete Vai, periga, vai, periga Vai limpar sua carteira, feitoreira e cotonete Vai, periga, vai, periga Mas olha a cara dela, tá me dizendo que é donzela Olha, olha, olha a cara dela Olha, olha, olha a cara dela Ela não tem medo, é periga, que ainda fala que é donzela Olha, olha, olha a cara dela Olha, olha, olha a cara dela Tremenda periga, que ainda fala que é donzela Me diga porquê O que aconteceu Porque nossas vidas tem que ser assim Me diga que vem, que volta pra mim Que eu me entrego a você Você se entrega pra mim Isso porque a noite não durmo mais Isso porque minha vida não é vida Porque não te tenho Porque não te tenho, amor E pra você dedico essa canção Choro, choro Baby girl, I look so fine Choro, choro Baby girl, I look so fine Choro, choro Como é que eu morro por ti Choro, choro Sem você eu não podia existir Não diga que vai Não vai me deixar Que os meus sentimentos Não vai machucar E diga que sim Necessita de mim Que sem mim não é feliz Sem mim não pode viver Isso porque a noite não durmo mais Isso porque minha vida não é vida Porque não te tenho Porque não te tenho, amor E pra você dedico essa canção Choro, choro Baby girl, I look so fine Choro, choro Baby girl, I look so fine Choro, choro Como é que eu morro por ti Choro, choro Sem você eu não podia existir Choro, choro Baby girl, I look so fine Choro, choro Baby girl, I look so fine Choro, choro Como é que eu morro por ti Choro, choro Sem você eu não podia existir Choro, choro Baby girl, I look so fine Choro, choro Baby girl, I look so fine Choro, choro Como é que eu morro por ti Choro, choro Sem você eu não podia existir Choro, choro Baby girl, I look so fine Choro, choro Como é que eu morro por ti Choro, choro Como é que eu morro por ti Choro, choro Sem você eu não podia existir Asas livres, bonde do maluco Pare de sofrer por ele, preste atenção em mim Amor verdadeiro, só o encontro aqui Pare de sofrer por ele, preste atenção em mim Amor verdadeiro, só o encontro aqui Aqui, aqui, aqui Pare de sofrer por ele, preste atenção em mim Amor verdadeiro, só o encontro aqui Aqui, aqui, aqui É um pesadelo ver você chorar Por alguém que pra você nunca deu valor Mas estou aqui pra te valorizar E te fazer de minha princesa, te mostrar o que é o amor Me deixa te mostrar a atitude de que amo Estando sempre com você e não só ali na cama Saí de montadas para passear Ou curtir o pôr do sol na beira do mar Eu, você, temos tudo a ver Você pode acreditar, ele não merece você Pare de sofrer por ele, preste atenção em mim Amor verdadeiro, só o encontro aqui Aqui, aqui, aqui Pare de sofrer por ele, preste atenção em mim Amor verdadeiro, só o encontro aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Te quero, te quero, te quero de verdade Pra rolar o nosso sério Jurando lealtade pra você Eu dediquei os sentimentos mais profundos Eu te juro, meu amor é o maior do mundo Pare de sofrer por ele, preste atenção em mim Amor verdadeiro, só o encontro aqui Aqui, aqui, aqui Pare de sofrer por ele, preste atenção em mim Amor verdadeiro, o sol me encontra aqui Aqui, aqui, aqui Ponte do Maluco, Asas Livres Fornal do Arrocha No pesadelo ver você chora Por alguém que pra você nunca deu valor Mas estou aqui pra te valorizar E te fazer de minha princesa, te mostrar o que é o amor Me deixa te mostrar a atitude de quem ama Estando sempre com você e não só ali na cama Saí de montadas para passear Ou curtir o pôr do sol na beira do mar Eu, você, temos tudo a ver Você pode acreditar, ele não merece você Então pare de sofrer por ele Preste atenção em mim Amor verdadeiro, o sol me encontra aqui Aqui, aqui, aqui Pare de sofrer por ele Preste atenção em mim Amor verdadeiro, o sol me encontra aqui Aqui, aqui, aqui Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Ele nem te ligou Esse é o bonde do maluco na onda do chicotada e tchau Mas pra fazer é que eu vou chamar ele, o dono da chicotada MCJ! Tamo junto, mano Dan Convidou? Já é! Já é o que, rapaz? Você só tá querendo saber da carajé das baianas Mas comece, filho! Tô chegando na moral Com muita alegria Com muita alegria MCJ é do Rio Foi gostoso Foi gostoso, foi gostoso Foi legal, foi legal Bota isso na cabeça É chicotada e tchau É chicotada e tchau Chicotada e tchau A regra aqui é essa É chicotada e tchau É chicotada e tchau É chicotada e tchau Mas a regra aqui é essa É chicotada e tchau Esse é o bonde do maluco na onda do chicotada e tchau Mas agora a gente vai misturar Misturar com o funk Pode ser? Oxe, era tudo que eu queria Hum, safadinho Por que não falou? Vamos misturar, vamos misturar Mistura aí, vai Tô tchau Uma rocha Não sou eu que sou cruel A vida fez assim Não adianta lamentar Dizer que fez tudo por mim Não fui seu príncipe encantado Mulher, eu não sou mal Mas a regra aqui é essa É chicotada e tchau É chicotada e tchau É chicotada e tchau Mas a regra aqui é essa É chicotada e tchau É chicotada e tchau É chicotada e tchau Mas a regra aqui é essa É chicota Tô gostando, hein? É chicotada e tchau A regra aqui é clara É chicotada e tchau Eu acho que eu vou fazer só assim agora É chicotada e tchau Mas a regra aqui é essa É chicotada e tchau Já gosta de uma sacanagem, né? Bundi, do maluco Vai descendo até o chão Toma aí meu porrozão Vai descendo até o chão Sou cara do paredão Meu nome é Dan Ventura e meu sobrenome é Fuleirade Portal do arrocha.com.br É cachança e mulher, é forró e cabaré Toma aí meu porrozão, sou cara do paredão Toma aí meu porrozão, sou cara do paredão Eu volto pra ver derreter, quero ver essa massa mexer Sou o rei da fuleiragem Me pode avisar que já tô chegando com o isquecer Veja a vontade pra fazer a sacanagem Vai descendo até o chão Toma aí meu porrozão Vai descendo até o chão Sou cara do paredão É cachança e mulher, é forró e cabaré Toma aí meu porrozão, sou cara do paredão Toma aí meu porrozão, sou cara do paredão Eu volto pra ver derreter, quero ver essa massa mexer Sou o rei da fuleiragem E pode avisar que já tô chegando com o isquecer Veja a vontade pra fazer a sacanagem Vai descendo até o chão Toma aí meu porrozão, sou cara do paredão Vai descendo até o chão Toma aí meu porrozão, vai descendo até o chão Toma aí meu porrozão, sou cara do paredão E cabaré Vira de costa, de costa, de costa manhã Com a mão na cabeça e mexendo na bundinha Com a mão na cabeça e mexendo na bundinha Vira de costa, de costa, de costa manhã Com a mão na cabeça e mexendo na bundinha Com a mão na cabeça e mexendo na bundinha Porque ela me deixa doido Muito, muito doido Doido, doidão Louco, malucão Quando ela passa Fazendo picaça Quando ela dança Haja coração Vira de costa, de costa, de costa manhã Com a mão na cabeça e mexendo na bundinha Com a mão na cabeça e mexendo na bundinha Vai Daniel Ventura Ela me deixa doido Muito, muito doido Doido, doidão Louco, malucão Quando ela passa Fazendo picaça Quando ela dança Haja coração Ai, virou, virou Pegou, pegou Fecheu, fecheu De costa, de costa, de costa manhã Com a mão na cabeça e mexendo na bundinha De costa, de costa, de costa manhã Com a mão na cabeça e mexendo na bundinha De costa, de costa, de costa manhã Com a mão na cabeça e mexendo na bundinha Que é a outra rocha A partir de agora Todas as gatinhas com o bonde do maluco Na onda do vai e vem Se prepara, se prepara agora, vem Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem Vai, tá gostoso demais, não para não, para não, para não Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem Ai, que delícia! Vira de costa, de costa! O site oficial do Arrocha O neto se o beijo quando vem da tua boca O neto se o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ah, eu nem sabia que isso existia O amor tão lindo só você e eu Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce o beijo quando vem da tua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo E como é doce o beijo quando vem da tua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Vai voltar pra casa quando eu te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Ser minha alegria, minha estrela guia E chora comigo quando eu precisar Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce o beijo quando vem da tua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Uma é doce o beijo quando vem da tua boca É doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Bonde do maluco Bonde do maluco Você jogou fora aquele meu disco de Raul Me deu vontade de mandar você Comprar o de Roberto Você jogou fora aquele meu disco de Raul Me deu vontade de levar você Me deu vontade de mandar você Comprar o de Roberto Você gosta de moça E eu gosto de asas livres Vai pro show de Madonna E eu prefiro a Ivete Como e caviar Ouça Luiz Velton Mas eu gosto é de arrocha Arrocha, arrocha Isso pra mim é que é bom Olha você jogou fora Aquele meu disco de Raul Me deu vontade de mandar você Comprar o de Roberto Você jogou fora aquele meu disco de Raul Me deu vontade de mandar você Comprar o de Roberto Você gosta de moça Você gosta de moça Eu gosto de asas livres Vai pro show de Madonna E eu vou pro show da Ivete Você come caviar Ouça Luiz Velton Mas eu gosto é de arrocha Arrocha, arrocha Arrocha Isso pra mim é que é bom Você jogou fora aquele meu disco de Raul Me deu vontade de mandar você Comprar o de Roberto Você jogou fora aquele meu disco de Raul Me deu vontade de mandar você Me deu vontade de mandar você Me deu vontade de mandar você Tomar no ui, ui, ui Já gosta de moça canagem? É tão bonito ver todo mundo dançando As meninas remexendo e os afazes balançando Seja na balada ou no som do paredão Todo mundo vai curtindo e agitando de montão Olha que viagem, olha que viagem Ai, 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 ai Se tá gostoso mexa Se tá gostoso mexa Se tá gostoso mexa, se tá gostoso mexa, se tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso mexa Já gosta de uma sacraga Portal do Arrocha Tão bonito ver todo mundo dançando, as meninas remexendo, os rapazes balançando Seja na balada ou no som do paredão, todo mundo vai curtindo e agitando de montão Olha que viagem, olha que viagem, o bonde do maluco no passo da sacanagem Olha que viagem, olha que viagem, o bonde do maluco no passo da sacanagem Se tá gostoso mexa Se tá gostoso mexa Se tá gostoso mexa Que delícia, chupa essa manga minha filha É preferência nacional, do norte ao sul, mulher brasileira tem que ter bumbum O de short ou de biquíni não vejo problema algum Americana é peito, a brasileira é bumbum As meninas tão dançando e ficando maluquinha Quando o Dan Ventura manda, elas empinam a bundinha Empina, empina, empina essa bundinha Empina, empina, empina ela todinha Empina, empina, empina a pontinha Empina, empina, empina ela todinha Empina, empina, empina a pontinha Empina, empina, empina ela todinha É com muito prazer que eu chamo pra cantar com o bonde A galera da banda, um toque novo Alô Dmitri, esse é o original Deixa comigo sua aventura porque aqui é tchaca É preferência nacional, de norte ao sul Mulher brasileira tem que ter bumbum Ou de short ou de biquíni, não vejo problema algum Americana é fecho, mas eu prefiro bumbum Bumbum, 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 bumbum As novinhas estão dançando e ficando maluquinha Quando o Dmitri manda, ela empina a bundinha Empina, empina, empina essa bundinha vai mãe Empina, empina, empina ela todinha Empina, empina, ai toda gostosinha Empina, empina, empina e quando chega na balada Ela é número um, quando o tio Dmitri manda Ela mexe o bumbum Eu quero você Bumbum, 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 bumbum Mexe o bumbum, 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 bumbum Mexe maninha, bumbum, 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 bumbum Ai delícia Valeu Ventura, valeu bonde do maluco Esse é o bonde do maluco e o toque novo original Aqui nem um bonde cheio de cópias Mas o bonde tem da aventura e o toque novo Dmitri, o original Copi sacana Esse é o bonde do maluco A nova febre do Brasil É descer com a mão no tchan Vem comigo, vem Galera de Salvador Será em Itaburilhéus Vitória da conquista Juazeiro, porto seguro A galera de Petrolina Recife, Salgueiro Pernambuco inteiro Todo mundo com a gente Se prepara A galera se prepara Pra descer com a mão no tchan Desce com a mão no tchan, 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 tchan Mais uma vez, mais uma vez Desce com a mão no tchan, tchan A galera de São Paulo, São Luís e Terezina No país inteiro, todos querem entrar no cima Galera de Mossoroa, areia branca e apodi Catolé do Rocha e Bicos, todo o Piauí Todo mundo se prepara Vem pra vencer com a mão no Tchan Desce com a mão no Tchan, Tchan Desce com a mão no Tchan, Tchan Nesse verão todo mundo descendo com a mão não tinha alô galera de Patos Alô galera de Açô, alô galera de Macau Esse é o ponte do maluco do Nordeste no Brasil todo Vamos embora A galera de Natal, PH e Cajadeiras Rio Grande do Norte e a Paraíba inteira A galera de Balsas Imperatriz Alô Maranhão, alô Sergipe, alô Recife A torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, todo mundo Vão descer com a mão no tchan Desce com a mão no tchan Desce com a mão no tchan Olha a quebradeira do negão Quebre, 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 quebre Pode quebrar, pode quebrar Todo mundo com a gente Desce com a mão no chan 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 Sua danada Chega mais, Léo Eu fico louco quando você me abraça Você me beija, você me amassa Eu não consigo mais viver sem seu carinho Sem teu jeitinho, minha danada Quando você passa minha porta Você rebola, rebola, rebola Me olha desse jeito e não demora Que vai embora, embora, embora Morro de amor por ela Morro de amor por ela Morro de amor por ela Eu morro de amor por ela Bonde, um aluno Olha uma rocha, olha uma rocha Venha! Você mandou a rocha Quando você passa em minha porta Você rebola, rebola, rebola Me olha desse jeito, não demora E vai embora, embora, embora Morro de amor por ela 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 Eu morro de amor por ela Arroz, 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 arroz